Esse vídeo aqui tem duas finalidades. A primeira é pra você que já é aluno do Fórmula Negócio Online, porque eu sei que ele tem muitos alunos e por algum motivo não concluiu o curso, não fez, deixou pra depois. E pra você que às vezes está pensando em começar no Marketing Digital e quer um treinamento de ponta, o treinamento mais completo do Brasil. Só que às vezes você pensa, poxa vida, o Fórmula Negócio Online tá aí há mais de 10 anos, exatamente, mais de 10 anos. Será que o conteúdo dele não tá ultrapassado? Será que ainda vale a pena eu investir no Fórmula Negócio Online? Sendo que já surgiram inúmeros treinamentos e surgem todos os dias treinamentos com coisas inovadoras, coisas que agora você vai ganhar dinheiro na internet. E aí, o que realmente eu tenho que fazer? O que eu faço pra ter resultado na internet? Essa overdose de informação tá acabando comigo! Eu sei, eu sei que tem muita gente assim, eu sei! A internet, meu amigo, é assim, é muita informação. E se você não tiver um foco, você não consegue nada! Então, assista esse vídeo até o final que eu vou explicar pra você por que o Fórmula Negócio Online ainda é um dos, se não o melhor treinamento de Marketing Digital do Brasil. Fala, galera! Tudo bem? Aqui é o Wesley Pereira, sou empreendedor digital, trabalho exclusivamente com a internet desde 2014, né? E adivinha, o treinamento que fez eu mudar a minha vida, a virada de chave foi o Fórmula Negócio Online do Alex Vargas. E isso lá em 2014. Tô gravando esse vídeo no final de 2013, praticamente, né? Outubro aí de 2013. E eu sei que pode surgir dúvida na sua cabeça. Falar, poxa, mas será que ele ainda vale a pena? Já se passaram tanto tempo? E aí? Primeiro ponto, gente, entenda uma coisa. O Fórmula Negócio Online que eu comprei há 10 anos atrás não tem absolutamente nada a ver com o Fórmula Negócio Online que você vai comprar hoje. Esse é um dos motivos que eu amo e realmente gosto de verdade de divulgar o treinamento Fórmula Negócio Online. Sabe por quê? Porque é um treinamento que não me dá dor de cabeça. É um treinamento que não vai fazer a minha credibilidade diminuir. Sabe por que eu falo isso? Porque é o seguinte, tem muita gente aí que vende cada coisa na internet que você não tem noção. É, coisas que prometem que você vai ficar rico da noite pro dia, fórmulas milagrosas, coisas revolucionárias, né? Só que, meu, não funciona. É mentira, entendeu? Então, assim, eu prefiro divulgar um treinamento sério, ético, honesto, que fala a verdade pra você. Eu ia falar, ó, você tem que fazer uma estrutura, você tem que ter algo realmente que vai te dar um resultado. E pra isso você tem que trabalhar, se esforçar. E é o caso do Fórmula Negócio Online. Quando eu vendo o Fórmula Negócio Online, eu sei que a pessoa que aplicar, ela vai mudar a sua vida. E agora, vamos pra tela do meu computador que eu quero mostrar o treinamento por dentro pra você e falar alguns dos motivos que você, que já tem ele, tem que começar a aplicar agora. E você que ainda não tem, pode comprar de olho fechado. Aqui na descrição do vídeo tem o link pra você comprar pelo meu link de afiliado. E ainda por cima, você ganha meu suporte particular pelo WhatsApp. Então, como é que funciona? Clica aqui no link que tá aqui abaixo, compra o treinamento e me chama no WhatsApp. E fala, Wesley, acabei de comprar o FN1 pelo seu link e eu quero o seu suporte. Eu vou te dar um oi lá, mando até um áudio pra você ver que sou eu mesmo que tô conversando com você. E a partir daquele momento, qualquer dúvida que você tiver referente ao curso, você vai ter tanto o suporte do curso quanto o meu suporte particular. Pelo WhatsApp é um bônus que eu ofereço pra você que adquire pelo meu link, tá bom? Vamos lá, então. Aqui tá o Fórmula Negócio Online por dentro. Primeiro que tá muito bonito, né? Tá parecendo uma Netflix aí, muito legal. E o Fórmula Negócio Online, galera, como eu disse, ele tá totalmente atualizado. Essa é uma das maiores vantagens de divulgar o FN1. Tem muita gente que cria um treinamento e não atualiza. Fez lá o treinamento em, sei lá, 2020, 2019 e o treinamento continua a mesma coisa. E a internet, ó, ela tá em constante evolução. Muita coisa do que funciona hoje não funcionava antes. E muita coisa que funcionava antes, hoje já era, não funciona mais. Então, realmente, o treinamento tem que ter atualizações constantes. E o Alex, cara, esse carinha aqui, ó, tá barbudinho aqui, né? O Alex, ele é um cara que ele trabalha demais. Ele tem uma equipe, realmente, com mais de 20 colaboradores pra dar suporte, pra fazer atualizações. Ele leva isso a sério, realmente, tá? Por isso que eu gosto muito de promover o treinamento dele. Porque eu sei que você estará em boas mãos, entendeu? E também porque mudou a minha vida. Então, aqui tem o módulo de boas-vindas. Aí tem aqui, ó, a chave secreta, preparação, marketing digital e negócios. E aí começa, afiliado, modelo recomendado. Mercado e nichos no digital, né? Então, aqui vai explicar isso. Estrutura e pilares. Marketing de conteúdo, estrutura do seu site. Iscas digitais. E-mail marketing gratuito. Estrutura de e-mail. Estrutura de WhatsApp. Instagram. YouTube. Como anunciar no Google Ads. Treinamento de copywriting, né? Pra você fazer... Pra você criar anúncios que realmente vão converter. Porque não adianta nada você pegar um produto lá, acha que você vai... Você sabe subir uma campanha no Facebook Ads. Coloca lá e vai vender. Não. Você tem que... Existem palavras que vão fazer com que a pessoa clique no seu anúncio. Tudo isso ele vai ensinar aqui pra você, tá? Aqui tem também, ó... Como anunciar no Facebook Ads, Instagram Ads. Como fazer remarketing. Mini site expert. Tráfego avançado com chatbot. Como legalizar sua empresa. Isso aqui, quando você já estiver ganhando bem, né? Você tem que ter uma empresa. Não tem como, né? Hoje eu tenho meu CNPJ e tudo mais. Quando eu comecei, eu comecei sem. Isso é tudo normal, tá bom? Mas a partir de um lucro de mais de 2 mil por mês, você já tem que pensar em abrir um CNPJ, tá? Ferramentas para seu negócio online. E esse bônus que eu vou mostrar pra você. E aqui também, ó... Um bônus novo. Comece só pelo celular. Então, muita gente... Olha, Wesley, eu não tenho computador. Eu só tenho celular. Dá pra começar com o Fórmula Negócio Online. Você consegue. Então, galera... Eu poderia, né? Pegar módulo por módulo. Falar aula por aula. Vai ficar cansativo esse vídeo. Eu não vou fazer isso. Eu só quero mostrar duas coisas aqui pra você. Primeiro, que é esse bônus aqui de inteligência artificial. Cara, esse bônus aqui tá com muita aula. E eu achei incrível. Porque, assim, ele fez um curso só disso. E depois ele foi lá e disponibilizou como bônus no Fórmula Negócio Online, tá? Então, isso aqui é muito top, cara. Ó, bônus de inteligência artificial. Conteúdo usado nas aulas. Introdução à inteligência artificial. Primeiros passos. Como usar. O principal, né? Que é a integração com o chat GPT. Como mudar a personalidade. O direcionamento. Treinando o chat GPT. Começando no marketing digital. Ideias para o domínio. Projeto profissional. Direcionamento do seu projeto. Criando um produto. O resumo. Atenção aqui. Ideias e títulos. Ó. Método ideal para criar conteúdo. Instagram com chat GPT. Ideias e conteúdos. Legenda e hashtags. Carrossel. Gerando o conteúdo do carrossel. Criando a legenda. Reels. Roteiro de Reels. Fazendo os títulos. Stories. Outra sequência de stories. Sequência de engajamento. Sequência de conteúdo. Responder. Direct. YouTube. Roteiro. Segundo método de roteiro. Shorts. Otimização dos vídeos. Cara, isso aqui. Só esse conteúdo aqui do Fórmula Negócio Online. Já daria para ele cobrar o valor do curso inteiro. Só isso. Só isso aqui, tá? E você tem isso como bônus dentro do curso. Um curso que está muito em conta. E cara, se você... Ó, presta atenção nisso aqui. Se você aprender a trabalhar com chat GPT. Com essa inteligência artificial. Meu, você não tem noção. Você não tem noção das portas que irão abrir para você. Tanto para você que quer trabalhar como afiliado. Quanto para você que quer ser um redator. Você quer gerar conteúdo para empresas. Meu, cara, o chat GPT é uma inteligência artificial que vai te ajudar no que você precisar. E ele ensina isso aqui no Fórmula Negócio Online. E pessoal, agora eu vou mostrar para você o outro bônus aqui, né? Que é material para quem quer começar só com o celular. Olha que bacana que o Alex fez para você. Preste atenção. Vou clicar aqui. E vou clicar aqui no bônus. Quando você clicar aqui, ó. Vai abrir aqui, ó. Clica aqui para obter o mapa mental com planejamento prático de aulas começando somente com o celular. Então, olha que legal. Preste atenção. Eu vou clicar aqui. Vou mostrar para você. Olha que bacana, ó. Presta atenção, ó. Cliquei, tá? E aí, o que o Alex fez? Lembra que eu falei que o curso dele é o mais completo do Brasil? Então, ele já tem aulas aqui, ó. Que ele deixou o mapa mental. Deixa eu aumentar aqui para você ver, né? Ó, o mapa mental. E nesse mapa mental, olha que legal, pessoal, ó. Assistir as aulas e definir um dos modelos de negócio, né? Então, por exemplo. Ah, Wesley, eu quero começar no celular pelo Instagram. Então, ele fez o mapa mental aqui, ó. E deixou aqui para você quais aulas você vai assistir do treinamento dele para começar pelo Instagram, por exemplo, só com o celular. Tá vendo? Aí, ó. Então, quero começar só com o Instagram, né? Só com o celular. Você vai clicar aqui, ó. Você vai vir para cá e você vai assistir essas aulas do treinamento dele, que dá para aplicar só com o celular. Tá vendo? Ó, que legal. Muito bom, né? Ah, eu quero agora começar com o TikTok. Aí, você vai clicar aqui. Tá vendo? Você vai vir aqui em TikTok e você vai assistir essas aulas aqui, ó. Ah, não, Wesley, eu prefiro começar com o YouTube, né? Eu quero começar. Então, você vai vir para cá e você vai assistir as aulas que está aqui, ó. Tá vendo? E você vai conseguir fazer tudo isso que está aqui com o seu celular. Depois que você já estiver ganhando dinheiro, você compra o computador. Que eu sempre falo o seguinte. É, cara, quer evoluir no marketing digital, você tem que ter um computador. É difícil, bicho. Você fazer só pelo celular dá. Principalmente agora que o FNO fez isso aqui para você. Uma planilha certinho. Então, dá. Mas, quando você puder, cara, compra o computador. Que é importante você ter um computador, tá bom? Para você crescer no marketing digital, ok? Então, assim, galera. Esse treinamento, ele é realmente completo. Ele é o melhor do Brasil. Se você comprar e aplicar, você tem resultado, cara. Eu falo isso por experiência. Todas as pessoas, de verdade, ó. Todas as pessoas que eu conheço que teve resultado e tem resultado no marketing digital, comprou o FNO. Eu estou falando sério. Esses grandes que você vê hoje em dia aí, muita gente falando de método revolucionário, eles não estão inventando a roda, gente. Eles fazem treinamentos que são parecidíssimos com o FNO, entendeu? Então, faça o FNO, você vai ter sucesso. E esses treinamentos que, às vezes, falam, ah, revolucionário custa mil reais, dois mil reais. O valor do FNO, meu pai, é muito barato por todo o conteúdo que você tem. Então, assim, o meu conselho de amigo mesmo, que é começar no marketing digital do zero, faça esse treinamento, tá? Aproveite. Ele é a faculdade de marketing digital. Tem tudo que você precisa. Tem um suporte sensacional, uma equipe bacana. O Alex é muito gente boa. E você ainda vai ter meu suporte. Como eu disse, adquirindo pelo link que está aqui na descrição, você tem o meu suporte. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço para você. Fique com Deus e até um próximo vídeo.